Calma, a noite as horas passam No meu quarto existe alguém A olhar por todo lado A procura de ninguém Caindo a chuva lá fora Calma e lenta pelo chão Contemplando o silêncio Minha triste solidão E o vento encessante Pela presta da janela Balançando na parede Algo de lembrança dela É um velho bandolim Descorado já sem cor Ao burlar faz o início A canção no nosso amor Duas gotas de lágrimas Dos meus olhos sem cessar Abraçando o travesseiro Com vontade de beijar Aquele rosto tão lindo Que tanto já me fez chorar E que um dia foi embora E nunca mais quis voltar Duas gotas de lágrimas Dos meus olhos sem cessar Dos meus olhos sem cessar Abraçando o travesseiro Com vontade de beijar Com vontade de beijar Aquele rosto tão lindo Que tanto já me fez chorar E que um dia foi embora E nunca mais quis voltar E nunca mais quis voltar